Música Olá meninas, o vídeo de hoje é bem diferente aqui no canal É um vídeo que eu nunca fiz pelo simples fato de eu não ter um hábito de ler Agora eu quero recomendar alguns livros que eu leio pra vocês Porque eu sei que tem meninas que não tem esse hábito nem de ler E é uma coisa assim, que toda pessoa deveria ter E eu estou criando agora o meu hábito E então, eu comecei a seguir uma menina no Twitter chamada Isabela Freitas Pelas frases dela, que eu adorei as frases dela E daí eu vi que ela tinha um livro que falava sobre relacionamentos E eu adoro vídeos sobre relacionamentos, sobre vida, sobre dando conselhos E esses livros assim, sabe, românticos também, eu adoro E daí eu fui lá e vi o livro que ela fez, que é o Não Se Apega Não Esse livro aqui, ó Meninas, eu estou morrendo de amor com esse livro Vocês, sério, no relacionamento assim, sério É uma casa de amor meu e do livro Que vocês não têm ideia Assim, eu sempre estou no celular, ou estou na internet Adoro ler vlogs, revistas e jornais Mas livros, eu nunca fui fã Ainda mais um livro grossinho, né Nunca fui fã, mas esse livro eu me apaixonei mesmo Ele conta a história da Isabela Isabela é a protagonista, tá, não é a Isabela a autora do livro A Isabela, ela quer desapegar, ou seja, desapegar do amor, desapegar de tudo Ela termina com o namorado dela E ela passa por várias situações na vida dela, sabe Por festas, por outros ficantes Por relacionamento, por um primo gato que ela acabou conhecendo E ficando com o próprio primo Então ela conta histórias também de amor das amigas dela Do melhor amigo dela, que foi viajar, se não me engano, pra... Pra... Ai, esqueci agora, na Universidade Mas enfim, daí ele arranjou uma nova amiga, a melhor amiga lá Que na verdade não era uma mulher amiga, ou uma pessoa que ele ficava E sim, era uma menininha que ele cuidava lá E é muito legal, assim Eu vou ler pra vocês a sinopse aqui do livro Que eu adorei as frases Bem legal Desapegar Remover a sua vida, tudo que torna o seu coração mais pesado Louco, são os que mantêm relacionamentos ruins por medo da solidão Qual é o problema de eu ficar sozinha? Que me desculpe o criador da frase Você deve encontrar a metade da sua laranja Calma lá, amigo Eu nem gosto de laranja, o amor vem para os distraídos O lema da Isabela é desapegar tudo aquilo que não presta Tudo aquilo que deixa ela triste Tudo aquilo que não faz bem para a vida dela Então ela mostra vários caminhos que ela percorreu na vida Vários conselhos E o legal também é que em cada parte, assim, do livro, ó Tem uma frase, tá? Ó, aqui tem uma frasezinha que diz assim É difícil acreditar de novo quando você já acreditou demais em quem não fez por onde Então, cada capítulo é uma frase É muito legal, gente Tipo aquelas frases Tumblr Ai, eu adoro me amar E daí, ó, desapego não é desamor Daí tem vários capítulos Mudanças não precisam ser drásticas para significar alguma coisa Quem aí estiver mal por causa de homem Sinta-se tomando um tapa na cara Gente, é muito legal Quem gosta desse gênero de livro de relacionamento Esse tipo de livro mais teen Esse livro da Isabela Feiras me identificou muito com os livros da Bruna Vieira E com os livros da Edwin Ventura Que escreveu só para meninas apaixonadas Então, tipo, tem o mesmo assim categoria O mesmo gênero é muito parecido E bem na frente aqui do livro tem 20 regras de desapego Que ela dá 20 frasezinhas para você desapegar e essas coisas assim E eu colei apenas três para vocês Se é uma das que eu mais gostei Que é, odiar as pessoas não leva a nada O ódio corrói nossos corações E deixa fraco para receber o amor Outra também, o mundo gira Nenhuma tristeza tão eterna Que não deixa um espacinho para a felicidade É que eu adorei Sorrisos são sempre bem-vindos Mesmo que dados por um desconhecido na rua Então são várias frasezinhas assim Que mostram uma lição assim de vida E é bem legal Eu super recomendo O livro está na faixa de 22, 23 reais E você pode comprar também pelo próprio site E é bem legal Ela tem o Twitter e tem o blog Que ela dá várias lições assim de desapego também E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa categoria Assim de vídeos Porque eu não costumo ler como eu expliquei para vocês Mas é isso meninas Espero que vocês tenham gostado do cenário Lindo, né? Enfim, um beijo Não esqueça de dar um joinha E se inscrever no canal, viu? Beijo e tchau, tchau!